O Grupo Globo, que se destaca como uma das maiores passadoras de pano desse problemático governo, acaba de tentar descolar Lula do ditador Nicolás Maduro e jogar toda a culpa no colo de Gleice Hoffman. A presidente do PT, inconformada por estar sendo usada como bode expiatório, acaba de jogar todos os podres da emissora no ventilador. Agora, graças a Gleice Hoffman, o governo federal está correndo sério risco de perder uma importante aliada que, com seus malabarismos, consegue transformar tudo de ruim de Lula e do governo em mil maravilhas. Não tendo como passar pano e também para dar uma de imparcial, o Globo publicou uma reportagem afirmando, entre outras coisas, que o posicionamento do partido de Lula sob a fraude nas eleições da Venezuela reflete a posição de Gleice, que tem histórico de alinhamento ao presidente venezuelano. Nessa posição do Globo, é lógico que o intuito do grupo, que recebe a maior verba publicitária do governo, é tentado escolar Lula dessa nota para passar a imagem que o petista jamais foi amigo de Maduro. Mas o próprio Globo se contradiz ao publicar uma matéria afirmando que Lula diz que o PT fez o que tem de fazer em nota que reconhece vitória de Maduro. E Lula ainda vai mais além, minimizando a fraude, dizendo que a eleição sob suspeita de Maduro não tem nada de grave. E mesmo que ele não se manifestasse, o Globo só pode estar brincando com a inteligência dos brasileiros, porque todo mundo sabe que Lula é um dos fundadores do Foro de São Paulo, órgão que abriga todas as ditaduras que há aqui na América do Sul, como a própria Venezuela, Cuba, Nicarágua e por aí vai. Indignada com essa do Globo de dizer que só ela é alinhada ao ditador Nicolás Maduro, Gleice Hoffmann acabou de ir para o X revelar os postos da emissora, chamando o grupo de golpista. Quem tem histórico de apoiar e sustentar golpes aqui mesmo no Brasil é o jornal, jornal O Globo, jamais do PT. Foi assim no golpe do parlamentarismo contra o presidente João Gorlar em 1961. Foi assim em 1964 e ao longo de 20 anos de ditadura, incluindo o AI-5. Foi assim no golpe de impeachment, sem crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff em 2016. O PT é um partido democrático na essência e defende o respeito à soberania dos povos e países. Também no quesito soberania nacional, o histórico de entreguismo e subserviência do globo a interesses estrangeiros, não credenceu o jornal a atacar o PT e nossas resoluções internas, declarou Gleice Hoffmann. Então pessoal, será que o amor acabou entre Globo e Lula? Ou ambos vão jogar a culpa toda para Gleice Hoffmann? Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.